Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Em caso de acidente de trabalho, construção, automóvel ou outro, consulta um grupo de advogados dispostos a defender os seus direitos e a alcançar um futuro melhor para si e família. Já ganharam processos e acordos de muitos milhões de dólares para os nossos clientes. Collar and Eyes X. Os advogados que trabalham connosco, também temos advogados especializados em imigração, disputas domésticas e condução com álcool. Collar and Eyes X. Em Newark, perto da Penn Station. Em Newark, perto da Penn Station.